Eu sei que você tá doido pra dar vitamina pras suas galinhas, encher ela de coisa, achar que isso vai fazer com que ela cresça, com que ela desenvolva, que ela exploda, que fica gordona, que bote ovo até pelos olhos. Toma cuidado com isso, porque você pode tá gastando apenas o seu dinheiro. E eu vou falar sobre isso hoje. Alimentação, quando a gente fala de alimentação, a gente tá falando de ração, a gente tá falando de água e tá falando de complemento. Beleza? Dessas três coisas. Então fica ciente disso, fica nesse vídeo até o final. Sandro Ribeiro, proprietário do Sítio Sancaip. Eu quero que antes você saiba que alimentação é um dos pilares do seu negócio com galinha caipira. Alimentação precisa garantir três coisas. Imunização, uma saúde melhor pros seus animais, desenvolvimento e produção. Ração só serve pra isso. Alimentação só serve pra isso. Só, né? Como se fosse pouco. Se sua ração, sua alimentação, o que você tá dando pra galinha, o que você tá substituindo, o que você tá dando a mais, se não garante essas três coisas, ou se piora alguma dessas três coisas, pare de dar. Porque não é adequado pra sua galinha. Ok? Vamos lá. Ah, link na descrição pra você entender sobre o negócio galinha caipira. Eu quero que você guarde um tempinho pra mim e pra você, pra você poder concretizar seu sonho. Tem link aí na descrição, dá uma olhada nele, clica, lê o que tá lá do outro lado. Lê um pouquinho, meu filho. Lê um pouquinho pra aprender. Lê o que tá lá do outro lado. Assiste o vídeo e toma a melhor decisão pra você. Beleza? Vitaminas. Quando você dá uma ração adequada, você compra uma ração pronta ou você faz sua própria ração? Quando você faz sua própria ração, existe o núcleo. Núcleo que você coloca na ração. A ração é milho, soja e núcleo. Ó a chuva. Tá vendo a chuva? Eu vou aqui pra debaixo da árvore. Porque meu piquete tem árvore, pô. Meu piquete me protege. Numa chuvinha dessa, ó. Ó, tô tranquilo aqui. Se não, eu vou pra outra ali que é mais cheia. Milho, sódio e núcleo. O núcleo é a fonte de vitaminas e minerais essenciais. O que quer dizer que é essencial? É que não pode faltar. Não tem nada a mais. Ah, o núcleo é uma coisa pra estourar a galinha, pra galinha ficar grana. Não, tem uma coisa ali que... Nada disso. O núcleo é uma fonte de vitaminas e minerais essenciais. Aquilo que não pode faltar. E o que tá ali é o suficiente pra galinha. Não adianta dar nada a mais. Porque ela vai acabar expelindo do corpo, virando fezes. E sua... Galinha vai tá gastando seu dinheiro a mais. Ok? O que é pra galinha tomar de vitamina e minerais já está dentro do núcleo. Você não precisa ficar comprando nada a mais. Eu indico aquele Vita Gold. Doze primeiros dias pra dar uma ajudada no crescimento das penas ali. Daquela troca, daquela plumagem, né? Que parece o pintinho chega ali parecendo um bichinho de pelúcia. E vai começar a primeira formação de penas. Primeiros doze dias eu acho interessante. Mais do que isso, tá gastando seu dinheiro à toa. Tem gente que dá um ADE. Um ADE pode ser pra um animal que vai fazer muito exercício durante a vida. Talvez um combatente. Talvez um animal que você provoque, que ele corra, que ele faça muito exercício. Talvez seja interessante. Fora isso, também não. Inclusive pode causar problemas o excesso desse tipo de composto. Pode dar artrite, travar as pernas do animal. A galinha pode parar de botar por excesso de vitamina. O excesso também faz mal. Então ao invés de você estar gastando dinheiro com esse tipo de coisa. Ou até mesmo gastando tempo com esse tipo de informação. Mas tempo com informação até que vá lá. Que aí você descobre o que é que dá certo e o que é que dá errado. Você gasta dinheiro com esforço pra ter uma ração boa, adequada. Pra fase da criação e pra o que você busca de resultado final. Pra fase da criação e o que você busca de resultado final. Por que que eu coloquei na fase de criação? Porque às vezes a pessoa bota uma ração achando que vai adiantar o processo. Ah, tá na fase de crescimento. Tá aí na, sei lá, décima semana. Vou dar ração de postura porque a galinha vai botar antes. Além de estar gastando dinheiro demais. Porque a ração de postura na teoria é um pouco mais cara. Porque tem um nível de soja, um nível de proteína mais alto. Tem suplementação de cálcio. Você tá tentando adiantar um processo. Dando mais coisas do que a galinha precisa. A galinha por inversão pode ou não botar ou adiantar o processo de postura. Adiantar o processo de postura é ruim pra sua ave. Porque adiantando o processo de postura você tem ovos pequenos por mais tempo. Você tem postura plena atrasada. Porque ela não começa a botar nível comercial quando deve começar ali com 26, 27 semanas. E você tem a possibilidade de adiantar o período de cessação de postura lá no descarte com 80 semanas. A galinha parar de botar com 60, com 65. Então é bronca. Se não estudar, dá merda. Principalmente se for poedeira. Então esquece questão de vitamina. Principalmente se você trabalha abate e postura. Se você trabalha outro tipo de animal. Um animal ornamental. Um animal que vai fazer muito exercício. Um combatendo, por exemplo. Aí algo específico pra aquele animal que tá apresentando algum tipo de deficiência. Uma coisa que eu defendo é o uso de prebióticos e probióticos. Tem alguns compostos aí de várias marcas. Tem gente que faz propaganda de um, de outro. Você vai testando e vê o que é melhor pra você. Mas se tem algum composto que tenha prebióticos e probióticos. Que são, falar de forma grosseira, né? São bactérias boas que vai ajudar na digestão. Na quebra de moléculas. Pra absorção da nutriente do que o animal tá comendo. Não adianta dar um prebiótico e um probiótico. Se sua ração é ruim. Olha aí. Não adianta dar um prebiótico e um probiótico. Se sua ração é ruim. Você precisa dar uma ração boa. Só aí já deveria ser suficiente. Mas você tem... Quem quer dar um plus. Em vez de comprar uma vitamina. Compra um composto que tenha prebióticos e probióticos. Eles são caros. Mas eles duram um bom tempo. Tem uns que são pequenininhos. Que são caros. Muito mais caros, inclusive, do que os potes grandes. Mas o desembolso é menor. Porque como é uma porção pequena. Você vai desembolsar pouco dinheiro. Mas se você for botar por quilo. Depois você vai ver que é mais caro. Então se você comprar aqueles baldes. Normalmente dura um tempão. Guarda direitinho. Dura um tempão. Agora o desembolso. Do momento. É um pouco mais caro. Mas quando você vai reverter isso para quilo. Às vezes fica mais barato. Então prebióticos e probióticos. Eu defendo. Mas não adianta dar. Se você não dá uma boa ração. Você precisa entender sobre nutrição. E uma das coisas que eu posso te ajudar. É dentro do Clube dos Produtores. Mas eu quero que você clique no link aí embaixo. Vá para outra página. Leia a página inteira. Assiste o vídeo. Que eu explico todos os pilares. Além da alimentação. Eu explico os outros também. E você vai tomar a sua melhor decisão. Não tem condição. De você hoje não entrar para o Clube dos Produtores. Se você é criador. Se você quer se tornar um produtor. Beleza? Clique na descrição sem compromisso. Vem. Vem. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti